Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de Black Ops 13 e estamos aqui em mais um Prestige. É verdade, vocês estão a ver que eu já estou aqui, Prestige 7 nível 55, já consegui chegar ao fim do nível 55, por isso já desbloqueei aqui a opção de entrar no Prestige 8. Muita gente tem pedido além de eu mostrar o status, mas também para mostrar as minhas classes. Mas primeiro, claro, vamos ver aqui o status, eu esqueci-me de abrir o vídeo do Prestige anterior. Mas enfim, também não mudou muita coisa. Nós estamos aqui com 1.88 de QD, creio que no último estávamos com 1.89, ou seja, ficou mais ou menos no mesmo. Eu se calhar neste Prestige estava a pensar de jogar um pouco mais com killstreaks letais, não sei, ainda tem que ver. Estamos com 1.75 do Inlost, o que subiu em relação ao Prestige passado, e creio que o Scorpion Minut também subiu, estamos com 436. Em 4 dias e praticamente 8 horas, fiz aqui 8 Prestige. Nos Leaderboards, creio que também não há grande coisa que mostrar, vamos aqui ver all. Estamos aqui dentro da média do Scorpion Minut, talvez um pouco acima até. Estamos aqui, este é nosso amigo com 473, e creio que não vale a pena mostrar grande coisa aqui nos Leaderboards. Em relação às medalhas, também temos ali, ainda não fiz nuclear, como vocês sabem, apenas cheguei ao Brutal. Temos um Mega Kill, um Melted e um Optimizer, que creio que são medalhas relacionadas aos Specialists. Vamos aqui a público e ver as armas com que temos mais kills. Eu tenho jogado bastante com a VMP, sem dúvida alguma, ainda nem sequer tenho a ouro e já é a minha arma com mais kills. Eu tenho alguma dificuldade em dar headshots com submachine guns. Eu já tenho 110 headshots, mas ainda não ameti a ouro, ainda faltam os kills com attachments, sem attachments e tudo mais. Depois, claro, vem aqui as Assault Rifles, que eu que joguei muito de Assault Rifle no início deste jogo. E já tenho a Diamond nas Assault Rifles. Temos aqui também a Gorgon, a HVK. Estamos com um 65 de cadena na VMP, não é mal. O mais alto aqui na XR2, um 91. 2,19 aqui na BRM, que é uma Light Machine. E depois, creio que não há grande coisa aqui para mostrar. Ah, é pistola, ok, temos 0,98, mas é porque é uma pistola, é normal. Em relação ao Specialist, eu nunca mais joguei de Gravity Spikes, mas ainda está aqui com 0,88. Temos também o War Machine Purifier, o que vale mais a pena usar até agora, para mim, é aqui talvez o Nihilator com 2,9 kills por... Não, aqui temos o Psychosis, mas é uma coisa bastante diferente. Não é uma arma, mas sim uma habilidade. Em relação aos stunts, eu usei aqui um pouco de Trophy System, estou a gostar bastante, principalmente quando joga em mapas pequenos. É muito bom para modos de jogo como Domination. E os meus 3 kills tricks, que é os que eu tenho jogado mais, que é UAV, Counter-UAV e Aether, como vocês estão a ver aqui. Agora, Game Mods, Domination, estou com 1,71 do Winlost, TNM, 1,51, 1,59 em Artpoint, 3,71 em Kill Confirm, de Safe Guard. Temos aqui, ainda não perdi em Demolition, tenho 11 jogos, 11 vitórias. 5 de KD em Free For All. E ainda não joguei nem Capture the Flag, nem Search and Destroy. E creio que já vos mostrei tudo, ainda não joguei Arena. E então, vamos aqui, antes de eu dar prestígio, às minhas classes. Vou voltar aqui tudo para cima. Esta é a classe que eu estou a meter a VMP ao ouro, como vocês estão a ver. Já está quase ao ouro, faltam apenas aqui as skills com attachments e sem attachments. Depois, temos uma classe de Faro, que também estou a meter ao ouro, como vocês estão a ver. Eu estou a tentar meter as submachine guns a Diamond, que eu já estou aqui com 35 headshots. Vocês podem ver aqui os attachments Fast Mags, Laser e Extended Mags. Tem os perks do costume, que são Ghost, Sixth Sense, Scavenger e Blast Suppressor. Tenho também aqui uma classe de BRM, que de fato estou quase a acabar os headshots. De fato, estou com 87, estou quase a chegar aos 100. Esta classe não está aqui, está aqui porque eu ainda não usei a classe Default. Tenho também aqui esta classe de P06, que foi a arma que eu meti ultimamente a ouro. Como vocês estão a ver, já tenho esta arma a ouro. Já tenho esta e a Locus, se não me engano. Vamos aqui desbloquear e ver, porque eu acho que também já tenho a Locus a ouro. Exatamente, ou seja, falta apenas a Dracon e a CVC, como é que ela se chama? SVG, que daí eu, exatamente, SVG e SVG, como quiserem chamar. Tenho aqui também uma classe de Vésper, que é para mandar os skillstreaks abaixo, porque eu estou a tentar meter aqui o XM53 a nível máximo. Ainda faltou um Prestige e mais não sei quantos níveis. Com a Vésper, eu também já tenho aqui 87 headshots. Depois estava aqui a jogar um pouco de SVG, que eu desbloquei aqui uma camon nova. Que estou com 75 one-hit kills. E depois, aqui com o Matnaf, eu não joguei com ela. Como vocês estão a ver aqui, ainda não tenho nenhuma kill com ela. E temos também aqui mais nada. Esta é a minha classe mais tryhard. Eu estou sem attachments, porque eu tive que dar Prestige na arma. Como vocês estão a ver, enquanto me convidam aqui para um grupo. Como vocês estão a ver, eu já tenho a Diamond, mas é a minha classe mais tryhard. Eu dei aqui Prestige, por isso é que não tenho nenhum attachment desbloqueado. Como vocês estão a ver, é o que eu gosto de usar. Eu normalmente uso aqui 2 ou 3 attachments na minha arma. Depois meto os perks, Flag Jacket e Ghost. Normalmente, quando é Assault Rifles, eu meto Flag Jacket e Ghost. Meto o Scavenger para conseguir fazer streaks um pouco mais longas. E meto também o Bless Suppressor, que combinado com o Ghost, fica uma classe bastante stealth. Normalmente, aliás, nunca uso Suppressor nas Assault Rifles. Aliás, eu não uso Suppressor em praticamente nada neste jogo. E aqui em relação aos Specialist, vocês vão vos mostrar aqui rapidamente. Com os Gravity Spikes, por exemplo, eu já fiz os challenges todos. Falta apenas aqui o Classified, que é o Hero Gear. Que eu ainda não desbloqueei. É a mesma coisa aqui com as skills com o Overdrive. Também ainda está aqui Classified. E ainda faltam bastantes skills aqui com outros Specialists. Por exemplo, aqui com o Outrider. Ainda falta fazer o challenge das 800 skills. Só depois é que posso fazer o resto. Mas, enfim, ainda faltam aqui bastantes coisas nos Specialists. Por isso, creio que já vos mostrei tudo. Por isso, só resta mesmo dar Prestige. Eu já estou com 49, já estou praticamente com 50% dos challenges do multiplayer completo. Ainda não joguei muitos Zombies, infelizmente. Mas tenho que começar a jogar mais. E Campanha também, apenas joguei Offline. Ou seja, não contou aqui nada para estes challenges. Vamos entrar aqui nos Barrocks do multiplayer. E vamos então entrar no Prestige 8. Vocês estão a ver, ganhamos aqui aquele título bastante interessante. Temos também o Permanent Unlock, o Refound e o Fresh Stat. Coisa que eu não pretendo usar. Apenas o Permanent Unlock que vou usar. Por isso, vamos entrar aqui no Prestige 8. E já está. Ganhamos aquele título e estamos agora no Prestige 8. Que é um emblema bastante interessante. Gosto bastante. É dos mais bonitos. Talvez não seja mais bonito que o do Prestige 10, creio eu. E depois, claro, vêm os Prestiges dos outros jogos. Dos outros Call of Duty's. A Detriarch. Quando chegamos ao nível 56 do Prestige Master. E depois do nível 100, 200 e por aí em diante. Mas, enfim, pessoal. Chegamos aqui ao Prestige 8. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Mostrei-vos também, além dos Barroaks, também as minhas classes. Eu espero que vocês tenham gostado. E se quiserem tirar aqui algumas ideias de classes, vocês estão à vontade. Já não são estas. Estas são as de default, porque eu dei Prestige. E como é óbvio, as classes limparam todas. Mas, enfim, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Claro, se gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Pois vai ajudar imenso na divulgação do vídeo e do canal. Fiquem bem. Até à próxima.